O rei Acas de Judá, filho de Jotão, era ímpio e fez algo inconcebível. Sacrificou seu filho como holocausto, comportando-se como os gentios. Ele pagou os assírios para ajudá-lo em sua guerra contra Israel e Síria. A idolatria de Acas chegou a tal ponto que ele tinha um altar construído no templo em Jerusalém, modelado a partir de um altar pagão que ele havia visto em Damasco, e instruiu os sacerdotes a usar esse altar para ofertas diárias. Há sete princípios que Acas deveria ter seguido, mas não seguiu. 1. Deus espera que vivamos em retidão perante Ele. 2. Seguir bons exemplos é um segredo para uma vida de sucesso. 3. O melhor sacrifício é a entrega da vida a serviço de Deus. 4. Deus espera a adoração sincera e correta. 5. Diante de uma crise, a melhor e única solução está em Deus. 6. Confiar na força humana e não em Deus é menosprezar o amor e poder dEle. 7. A idolatria é um insulto a Deus, além do que rebaixa o ser humano. Deus é fiel e espera que vivamos em fidelidade com Ele sempre. 7. Bençãos do Pai Celestial para você, sua família e seu trabalho. 7. Bençãos do Pai Celestial para você, sua família e sua família e sua família e sua família. 8. Bençãos do Pai Celestial para você, sua família e sua família e sua família e sua família. Legenda Adriana Zanotto